Oi! Começou o mês do ano que mais tem festas e quem me acompanha aqui já sabe que nessa época do ano, o que que tem? Doce dezembro! Uuuuh! A primeira receita que eu escolhi pro doce dezembro foi um cake pop super fofinho pra decorar sua mesa. Vamos lá! Como de costume, antes de ir pra receita, já vou pedir pra você deixar aqui o seu like e se inscrever aqui embaixo também se não for inscrito, né? Ah! Aciona o sininho que aí quando tiver vídeo novo você vai ser notificado. Outra coisinha, se você quiser dá um pulinho lá no Instagram também e me segue por lá, mas calma aí, se você tá afim de ver receita lá no Instagram, não segue não, tá? Não precisa seguir, porque lá o que eu posto mesmo é meu dia a dia, gosto de postar foto de look e posto quando sai vídeo, mas receita mesmo não tem tanto, tá? Então, caso você queira me acompanhar por lá, dá um pulo no Instagram, meu arroba é carolfonsecaoficial, tudo junto. Cake pop é aquele famosinho bolo no palito, sabe? Quando você faz uma massinha e depois banha no chocolate e aí você pode decorar como você quiser. Eu acho cake pop super legal pra fazer, já mandei pra festinha de escolinha, já fiz em aniversário das crianças, eu acho prático e super divertido na hora de comer, na hora de decorar a mesa e tal. E pra fazer o cake pop é super, super simples. A gente vai primeiro fazer uma massa de bolo, vou deixar aqui na descrição pra vocês uma sugestão, tá? Se você quiser, você pode comprar até aquele bolo pronto, até panetone fica legal aqui nessa receita. Aí depois você vai esfarelar toda essa massa com as mãos. É legal você deixar ela bem esfareladinha mesmo. Aqui eu optei por misturar nosso bolo com doce de leite cozido, que é aquele doce de leite super simples, sabe? Quando você coloca a lata de leite condensado pra cozinhar e deixa lá uns... Eu gosto de deixar ele mais moreninho, tá? Então eu deixo uns 35 minutos, assim. Aí depois você tira e já vai tá um doce de leite super gostosinho. E aí você vai misturando nesse bolo esfarelado aos pouquinhos, tá? Não vai a lata toda nessa receita de bolo que eu vou deixar aqui pra vocês. Aos pouquinhos você vai misturando, misturando, até você ver que tá num ponto que dá pra modelar. Aí você vai ficar tentado a já modelar, mas não, gente. Leva pra geladeira, se quiser pode levar até pro freezer, que é legal deixar firmar essa massinha. E o cake pop, como eu falei, é uma receita super prática. A canseira é que você vai ter que ficar levando ele pra geladeira toda hora, pra não correr o risco de ficar desmanchando. Enquanto essa nossa massinha do cake pop tá na geladeira, eu já vou picando aqui o meu chocolate. Eu tô usando 300 gramas de chocolate branco. Se você quiser, você pode usar o ao leite, pode usar o amargo, meio amargo. Fica da sua preferência. Eu escolhi o branco porque eu quero tingir esse chocolate. Depois de tudo picadinho, com certeza o seu bolo já deu uma gelada, já deu uma firmadinha. Então a gente vai tirar e modelar. Gente, aqui eu optei por fazer modelos de arvorezinha de natal, bolinhas, presentinhos. Mas você pode fazer no formato que você quiser. Eu já fiz trocentas vezes essa receita, mas a gente sabe que é a prática que vai levando à perfeição. Então quanto mais você for fazendo esses bolinhos, mais você vai pegando prática. Pode ver que o meu fica meio tortinho assim, né? Mas tá bom. Depois de você modelar todo o seu bolo, você vai levar pro freezer. Por quê? É muito importante essa massa tá bem firminha, tá? Aí agora, gente, enquanto já tá no freezer, aproveita pra derreter o nosso chocolate de 30 em 30 segundos no micro-ondas. Ou se você for fazer em banho-maria, toma cuidado. Não deixa a água entrar em contato com a sua baciazinha do chocolate, tá? Senão pode correr o risco de queimar. No micro-ondas, mesma coisa. De 30 em 30 segundos, pra não correr o risco de queimar o seu chocolate. Depois do chocolate derretido, você tira do freezer o seu bolo já modelado. Mergulha... Tá vendo esses palitinhos aqui? Eu tô usando palitinhos de pirulito, tá? Você encontra em casas de doce, mas se você quiser, você também pode usar aqueles palitinhos de madeira mesmo e tal. Aí você vai mergulhar pontinho só no chocolate e vai colocar em cada bolinho. Feito isso, freezer novamente. Pronto, seu bolo tá lá descansando de novo na geladeira. E a gente vai dar uma temperada nesse chocolate. Só que a gente não vai temperar com chocolate mesmo. A gente vai usar óleo de coco. Aqui eu tô usando uma colher de sobremesa. Você vai colocar óleo de coco no chocolate que ainda tá quente e vai misturar muito bem. O que que é legal nessa misturinha de chocolate com óleo de coco? Quando o seu chocolate entrar em contato com o bolo que tá bem gelado, ele vai firmar rapidinho. Então você não vai precisar nem levar pra geladeira. Então assim que você banhar, ele já vai formar aquela casquinha. Esse chocolate aqui é normalmente aquele chocolate que se usa pra sorvete, sabe? Quando você joga aquela caldinha que firma na hora. Então é essa caldinha aqui. Agora que o nosso chocolate já tá temperado, eu separei ele em potinhos, tingi e já tá na hora de banhar os nossos cakepops. Nessa hora você tem que ter muita delicadeza. Eu aconselho você colocar num copo, porque como não é muito chocolate, ele fica ali numa porção certinha pra você ir banhando o seu cakepop, tá? Você banha o cakepop, dá batidinhas pra escorrer todo o excesso de chocolate, mas gente, com muita, muita delicadeza, tá? Porque o cakepop, por mais que esteja firminha no palito, ele corre o risco de cair se você ficar banhando muito, porque o seu chocolate tá um pouquinho quente, né? Então você banha, tira o excesso e coloca lá no papel manteiga e vai fazendo isso até acabar com todos os seus cakepops. A minha sugestão é, se você achar que esse processo de banhar tá demorando e o seu cakepop vai começar a amolecer, aí você faz o quê? Cakepop pro freezer. É o que eu falei, essa receita é super, super facinha, mas se você quer um cakepop saboroso, bem cremosinho, bem gostoso, você vai ter que fazer esse processo de toda hora levar pro freezer, pra não correr o risco dele amolecer e ficar caindo no seu chocolate na hora de banhar. A minha dica também é, assim que você banhar e tirar o excesso, já vai jogando o confeitinho que você quiser, porque esse chocolate seca bem rapidinho. E agora já tá tudo pronto, é só decorar tudo muito bonitinho na mesa e já tá na hora de comer. Gente, fala a verdade, você não fica super... Super fofinho e muito, muito lindinho pra enfeitar uma mesa. Essa foi a receita de hoje, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que no nosso Doce Dezembro ainda vai ter mais sobremesa por aqui, então fica ligadinho pra não perder nada, tá? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!